O novo Código Civil está no forno no Congresso, na discussão das duas casas e é muito importante esse novo Código, porque o de 2002 acabou ficando obsoleto e muitas questões com a tecnologia se alteraram e elas tiveram que se adequar aos dias de hoje e aí nós temos um hiato grande no mundo analógico que o Código de 2002 representa, só que o mundo digital é muito cérebro e se alterou em várias discussões e por isso a necessidade de ele entrar logo em vigor. Para conversar sobre esse assunto, as mudanças do Código Civil, eu vou conversar com o advogado Francisco Brito que é da comissão aqui da nossa casa de Direito Civil. Chico, prazer tê-lo aqui. Prazer, Sérgio. Mais uma vez aqui estar com você e contribuir para essas novidades que estão surgindo e hoje muito mais rápido. No mundo digital hoje acaba sendo. Até porque o Código Civil e essa atualização dele, quando ele entrou em vigor em 2002, ele já estava meio desatualizado, que era um projeto de 1972. Quer dizer, ele ficou 30 anos no Congresso para ser aprovado, então quando começou em 2002, na verdade em 2003 a vigorar, ele já estava surgindo esses mecanismos virtuais, tudo, e que agora estão sendo bem amparados no novo projeto. É, ele ficou meio obsoleto e algumas relações acabaram sendo abrangidas, as relações de consumo foram abrangidas por causa do consumidor, e questões do dia a dia. Então, algumas questões foram abrangidas por outros institutos e outras alteradas. Nós tivemos algumas alterações, aí o Chico vai falar sobre, e aí vamos pontuar, vamos entrar primeiro na parte de família, em sucessão, que houve questões no que tange ao inventário, essas coisas, né? Sim, o projeto que a gente está prevendo agora é que no inventário, mesmo com menor de idade, você pode, sendo amigável, você fazê-lo no tabelião de notas, o que antes já não era permitido, porque a norma da corrigidoria permitia que você fizesse um inventário amigável extrajudicial, desde que não tivesse menor. E agora já está previsto no projeto essa possibilidade, que será um grande avanço, porque é tirar do Poder Judiciário e passar a extrajudicial, né? Porque o Poder Judiciário está abarrotado de processo, então, quanto mais for a possibilidade de você liquidar questões extrajudiciais, eu acho bem interessante e bem-vindo para a sociedade. A gente não pode esquecer da presença indispensável do advogado, mesmo que seja extrajudicial. O acúmulo de serviços e questões, principalmente como essa, que envolva a menor, deixa realmente o judiciário com sobrepeso. Mas a figura do advogado nessas relações extrajudicial é muito importante para não ter, depois cometer os dois erros, que não adianta ser celerindo para resolver e depois ter problemas. A participação do advogado é essencial, isso não se tem, né? Nós fazemos parte do Poder Judiciário e da Justiça da mesma forma como o juiz, o promotor, todos eles, procuradores e tudo. Então, não tem como, você tem que ter um advogado para orientar e fazer o melhor caminho possível. Isso é. Agora, Chico, eu tenho lido bastante sobre essas questões de discussão que giram sobre a mudança do Código Civil e há também umas questões de briga no Congresso, até ideológicos e políticas que também estão segurando essas mudanças, né? É um cenário que não é bom para todos porque realmente o código está em desuso. Você acredita que isso aí vai passar, isso vai entrar em... Porque o outro demorou 30 anos. 30 anos, né? Porque, na verdade, agora o projeto foi entregue na mão do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, no dia 17 de abril. Quer dizer, se for no ritmo que foi o último, que é esse que está em vigor, levou 30 anos para ser aprovado. Quer dizer, eu espero que isso não ocorra porque daqui a 30 anos, com essa rapidez que nós estamos vivendo hoje, você sabe lá o que isso terá pela frente. Eu estava lendo aí, eu vi umas discussões ideológicas e tudo mais, que é terrível para a sociedade porque eu não vejo no Código Civil essas alterações que possam impactar negativamente na sociedade, né? A questão do casamento, então isso aí tem uma... A questão do casamento, tudo aquilo que já vem consolidado na justiça foi passado para o Código Civil, esse projeto novo. Então, o regime de casamento agora, sendo independente do gênero, vai ser reconhecido como casamento e essas coisas são um avanço muito grande. Porque hoje é jurisprudência e doutrina, entendeu? Então, agora, no projeto agora, já está tendo essa consolidação do que vem sendo. Exatamente. E tirando os países fundamentalistas, o mundo inteiro já está nessa direção. Isso, é importante, né? A sociedade, ela evolui. Gosta ou não gosta, mas ela está evoluindo. E ela tem que ter as normas que protejam esse tipo de casamento. Sim, exatamente. Mas não escolhe o que lhe convir. E avançando aí, mudando dessas questões ligadas ao direito de família, sucessão, muito importante essa novidade, quando a menor também pode ser feita extrajudicialmente, é importante para a celeridade da justiça, que é a ideia ideal para... A parte do virtual, parece que ela está sendo um projeto muito bem abrangida, né? Tanto na parte do menor adolescente, na indenização, no e-notariado, no certificado digitais, assinatura digital, isso está sendo... Porque às vezes você ainda encontra em alguns casos, procurações assinadas de forma digital junto em processo, o juiz não aceita, ele quer que você acabe assinando, né? É, mas provas também. Provas. Ainda que seja na parte processual, mas já está de mentira, o processo é outro, que daqui a pouco vai precisar de algumas alterações. Algumas alterações, exato. E já está começando... E ele é bem mais recente, né? É mais recente, 2015, né? É, exatamente. Mas já está, eu acho que com a rapidez da... Eu acho, assim, o que for possível para o advogado atuar de forma que não há necessidade de mais você procurar o Poder Judiciário, isso é um grande avanço. Esse é um grande avanço para nós. Antigamente era o contrário. Depois era o contrário, né? Hoje... O brasileiro tem muita maneira de judicializar, né? É comum, não, vamos para a justiça e vamos lá. E não é o caminho, né, muitas vezes. Não, não é. E eu acho que essa seria uma nova visão de entender as coisas e as discussões, que o Código Civil possa regular justamente essas discussões contratuais, por exemplo, digitais, contratuais, contar de locação. Por exemplo. Ainda que há uma necessidade também de uma lei de Quilinato de 91 regular questões de Airbnb, questões... O Código Civil traz ali talvez uma ponta para que essa legislação seja alterada, né? Isso, a legislação em relação à locação daquele locatário que não se adequa às normas do condomínio, é possível o condomínio pedir para que ele se retire do apartamento e não... A questão comportamental, aí ele acaba regulando porque na ausência de... Na verdade, o Airbnb é específico, tem muito a ver com a... Esbarra em alguns problemas, né? Direitos de propriedade, as convenções condominiais, que aí você tem esse problema do comportamento, mas aí eu não posso fazer o que eu quiser com a minha propriedade, mas aí você tem o direito de vizinhança que você tem que respeitar. Assim, o legislador vai ter que se debruçar nisso. O Airbnb, ele foi um... No início, pareceu um excelente negócio para o proprietário, mas os proprietários também, eles são muito culpados disso que acabou tendo aquele julgamento onde dizendo que os condomínios residenciais, que a convenção dizia que ela é estritamente residencial, não poderia ter o Airbnb. Por quê? Porque o proprietário simplesmente, ele com a intenção de ter lucro, ele locava um apartamento atrás do outro, era um entre-sai, onde ninguém sabia quem eram essas pessoas, né? Então, isso acabou se criando esse problema. E aí teve essa proibição por jurisprudência, né? Na verdade, porque não tem uma lei específica sobre isso, né? Lá nos tribunais superiores. E que isso acabou gerando esse problema, e que eu acho também, porque o proprietário, quando ele tiver a consciência de que quando ele for alocar um apartamento, qualquer que seja, seja na lei do inclinado tradicional, ou de temporada, ou no Airbnb, e comunicar à administradora e o síndico de quem vai ocupar o apartamento, as coisas talvez tenham menos briga e menos confusão. O problema é que as pessoas chegam de madrugada do Airbnb, a pessoa fica com um sabe quem que é, fala que vai chegar duas pessoas, aparecem 15 dentro do apartamento, e assim vai. É, a contatividade. Na verdade, esses são os efeitos da tecnologia que a legislação tem que se começar a regulamentar. Isso aconteceu ali, eu tive conversão com o doutor Marcelo, doutor Celestino, sobre a questão dos aplicativos, como influenciam, se tem vínculo trabalhista, e essa questão comportamental, essa questão de locação também, são os efeitos da tecnologia. Vamos falar em tecnologia, os contratos digitais também vão aparecer no código. Os contratos hoje são previstos de forma tradicional, não existe nenhum contrato previsto no código civil por forma digital. Quer dizer, os juízes estão aceitando, mas sempre criam uma segurança jurídica, até onde vai aceitar e até onde não vai aceitar, né? Então, é uma questão, tem que ter uma segurança também para quem contrata e para quem está sendo contratado. Sim, sim, as pessoas estão assinando os contratos digitalmente e dispensando até reconhecimento de firma, porque, então, que não era utilizado, havia obrigatoriedades, assinatura de testemunhas para os dependentes dos contratos, que for a finalidade do contrato, senão é nulo, enfim, ou você precisa torná-lo... E, na verdade, essa insegurança aqui é para todo mundo, que é para a parte, para o advogado e para o juiz, porque você vê, às vezes, contratos assinados de forma digital, alguns juízes não homologam de primeiro momento, eles sempre pedem algum esclarecimento, alguma coisa, para eles sentirem se aquilo que está ali realmente é, porque fogem do padrão. E aí, não preenche alguns requisitos contratuais ali, que os códigos A16 e 2002 traziam, né? Essas formalidades, com testemunha, por exemplo, às vezes, você tem um título executivo, você tem que transformá-lo em monitória porque não tem testemunha. Não tem. Uma parte interessante, também voltando lá na parte de direito de família, é a alteração do regime de casamento, porque, atualmente, para alterar o regime de casamento, você tem que pedir judicialmente. E, no projeto, prevê essa alteração extrajudicial, onde as partes podem ir no cartório de comum acordo e modificar. Outra parte, também, seria interessante, é no filho, que o pai não reconhece, a mãe, sabendo quem é, ela vai no cartório, identifica quem é o pai, notifica o pai. Seu pai, não sei o pôr, já é paternidade. Quer dizer, isso vai evitar muita ação de investigação de paternidade, talvez surja ação de negativa de paternidade, né? Capaz. Mas é importante isso daí, porque é mais... A criança não pode ser prejudicada. Exatamente. E com a amorosidade da justiça, a criança faz 12 anos e ainda está discutindo a paternidade da criança. E a negativa é... Vai ter o efeito contrário. Vai ter o efeito contrário, é. Mas, enfim, hoje o exame é rápido também, então, é ou não é também, não é ficar contestando, discutindo também, seria... O judiciário tem que encontrar uma celeridade. Isso daí, eu acho que é uma mudança de uma reforma do judiciário, porque se reforma o código de leis, o conjunto de leis para as relações e tudo mais. Mais uma reforma onde questões como essa possam passar por uma triagem para ver se é ou não é e já rapidamente se afasta. Uma coisa que a gente... Pô, nós já estamos há muitos anos advogando e a gente sabe uma coisa. Muitas leis no Brasil são feitas, as maiores delas, a gente tem leis às vezes que pecam alguma coisa, mas as leis em geral são boas. O que precisa fazer mesmo é que você tocou no assunto agora, é uma reforma do poder judiciário, porque não se pode você ter um processo ainda, principalmente na área de direito de família, tramitar durante anos. Sim. Não tem como. São discussões intermináveis. Tem que ser rápida a situação, né? Situações delicadas que envolvem criança, pensão alimentícia, ninguém... E aí? O processo leva anos, às vezes, para discutir uma pensão alimentícia, criança vira adulto. Como é que vive aquele período ali? Exatamente. Os pilares da sociedade, o judiciário é um dos motores da sociedade. Esse motor está sempre tendo avaria e demora para ser arrumado, quer dizer, chegou num ponto que se você quer atingir a modernidade, você quer melhorar, o judiciário tem que ser reformado. Não adianta ter uma mentalidade lá, já que há decisões progressivas, isso tudo, você precisa movimentar. Então, tem mudanças consideráveis aqui no Código, que ainda a gente não sabe realmente, tem uns pontos aí que você sabe que vão alterar como esse. Tem algumas coisas interessantes que está a ver, parece que o Código vai entrar na parte também de fake news e também vai reforçar o que já está na Constituição, que é a liberdade de expressão. Aí vamos ver como é que eles vão... Essa é uma discussão, assim, para uma próxima vez, para a gente conversar com o que é uma... Vamos ver como é que eles vão fazer isso. É, vamos... A gente vai conversar outra vez, porque é um tema muito importante para os advogados e para a sociedade toda que vai ter um código ligado, imagine, fake news, uma questão indenizatória, como se... como a questão de citação, notificação, questão processual e uma questão material, principalmente o que é, o que não é, quando atinge, quando não atinge, e em rede social, quer dizer, é uma coisa bem abrangente ainda no mundo que a gente vive hoje. Regulamenta e afasta todas essas questões de uma ideia de censura, que eu, particularmente, não acredito muito que nós vivemos, mas eu acredito que é importante para a gente dar um pontapé inicial num novo mundo, que a gente já está fazendo parte, que precisa ser regulamentado. É, esse início tudo que é novo é sempre meio complicado, né? É, sempre meio complicado. Até as pessoas entenderem tudo o que ocorre. Não que fake news é uma coisa nova, na verdade, fake news, principalmente na política, sempre existiu, né? Sempre existiu, sempre existiu. Sempre existiu. Sempre, seja no jornal, seja contando aqui. É secular, né? Mentiras são inventadas, propagadas e tem isso feito. Seja do lado que for, elas são propagadas e acabou. Não, não tem jeito, não tem jeito. Mas é bom, é importante porque proliferou e o Código Civil é, na verdade, é um ponto de partida para o novo comportamento das pessoas, já que mudou a forma de interagir, que era bem mais rudimentar de falar que atingir lá no Guarujá, hoje em dia é imediato, você atinge todo mundo. E precisa realmente um código de educação para as pessoas. E nada melhor que uma legislação para... Infelizmente, o nosso tempo está acabando, tem muito assunto ali. A gente vai trazer, depois da gente conversar sobre temas específicos dentro dessas mudanças. E vamos torcer, né? Para que o projeto caminhe com rapidez no Congresso, né? Se tiver algumas mudanças, que sejam para melhor, uma redação mais clara e não por questões ideológicas, seja de um lado ou do outro, mas que seja de bem para a sociedade, para o poder judiciário. Exatamente. A sociedade tem que ser um filho. E para quem lida com ele. A sociedade tem que ser um fim comum e não, na verdade, um caminho para discussões, para o seu interesse pessoal. O que acontece, principalmente, muitas das vezes, e agora de maneira, através de rede social. Antigamente, nem sabia. Hoje, através de rede social. Mas, enfim, eu quero te agradecer aqui. Eu que tenho que agradecer pelo convite de vocês, mais uma vez, e estamos à disposição aí. Quem sabe, talvez, para a gente discutir o projeto já aprovado. Espero que sim. E não demore muito para você voltar, então. Então, tá bom. Obrigado. Um abraço. Obrigado.